Olá, pessoal do Família a Vovó. O tema que nós vamos abordar hoje é sobre os benefícios do amendoim para a nossa saúde. Falar um pouquinho sobre a perda de peso que ele pode proporcionar, sobre o coração saudável e muito mais. Na realidade, o amendoim é um petisco popular aqui no nosso país, aqui no Brasil, apreciado por sua acessibilidade e versatilidade. Comumente encontrado em supermercados, feiras e lojas de produtos naturais, ele é fácil de consumir e pode ser adicionado a saladas, farofas e frutas, oferecendo uma série de benefícios para a nossa saúde, quando consumido in natura ou minimamente processado. Quais são os nutrientes e benefícios do amendoim? O amendoim é uma leguminosa rica em nutrientes, incluindo proteínas, fibras e gorduras insaturadas. Ele contém de 25% a 32% de proteína, de 8% a 12% de carboidratos e 2,5% de minerais. Além disso, possui vitaminas como o E e do complexo B, bem como minerais como magnésio, zinco e potássio. A casca do amendoim, sim, é particularmente rica em fibras e carboidratos. O amendoim possui gorduras saudáveis. Essas gorduras insaturadas presentes no amendoim, como o ômega 9 e o ômega 6, são essenciais para a saúde, ajudando a prevenir doenças como câncer, Alzheimer e depressão. Quanto ao seu valor calórico, embora seja rico em nutrientes, o amendoim é altamente calórico, com cerca de 600 calorias para cada 100 gramas consumidas. Por isso, deve ser consumido, obviamente, com moderação. Mas tem outra vantagem, veja só. Embora o seu valor calórico seja muito grandioso, ele é zero de colesterol. O amendoim possui fitoesteróis, que ajudam a diminuir o colesterol ruim, aquele conhecido como LDL, prevenindo a formação de placas nas artérias e reduzindo o risco de infartos. Promovendo a saúde com amendoim. O amendoim é um aliado na prevenção de várias doenças, incluindo obesidade, diabetes e câncer. No entanto, deve ser consumido com cuidado, especialmente em ambientes onde é frequentemente acompanhado de petiscos ou bebidas não saudáveis. Quanto às doenças cardiovasculares, estudos mostram que o consumo irregular de amendoim está associado a uma redução significativa na mortalidade e nos problemas cardiovasculares, devido à sua capacidade de controlar o colesterol e o fluxo sanguíneo. Como nós falamos do controle do colesterol, vamos ver. Esses fitoesteróis do amendoim ajudam a eliminar o colesterol LDL, reduzindo o risco de doenças cartíacas. Será que promove perda de peso? Rico em gorduras monoinsaturadas, o amendoim ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, promovendo a perda de peso e o desenvolvimento de massa muscular. No entanto, deve ser consumido sem açúcar e em porções recomendadas especialmente por nutricionistas. Quanto à prevenção de diabetes tipo 2, pesquisas indicam que o consumo de manteiga de amendoim várias vezes por semana pode reduzir o risco de diabetes tipo 2, especialmente em mulheres, quando se substitui produtos refinados ou carnes vermelhas. Com relação à prevenção de câncer, o amendoim é rico, como dito anteriormente, em fitoesteróis, que possuem efeito anticancerígeno. Estudos mostram que o consumo regular de amendoim pode reduzir a incidência de tumores e a reincidência de câncer de colo. Agora, somente isso tem alguns outros benefícios, mas além desses? Sim, além desses mencionados, ele pode promover a recuperação e desenvolvimento muscular, protege a saúde dos ossos, melhora o sistema nervoso, atua como antioxidante, previne a anemia, diminui o risco de malformação do bebê na gestação e melhora o humor. Agora, como é que você pode consumir o amendoim de forma saudável? Para aproveitar todos os benefícios do amendoim, o ideal é consumir opções in natura ou minimamente processadas. O amendoim torrado, por exemplo, preserva seus nutrientes e pode ser preparado em casca. Evite adicionar sal ou açúcar em excesso, pois isso reduz seus benefícios. Quanto à quantidade recomendada, é consumir no máximo 30 gramas de amendoim por dia, o que equivale a uma mão cheia. Consumir em excesso pode transformar um alimento saudável em uma bomba calórica. Quais são algumas dúvidas que podem surgir sobre o consumo de um amendoim? Por exemplo, o amendoim engorda? Quando consumido em quantidades moderadas, o amendoim pode ajudar na perda de peso devido às suas gorduras saudáveis e o seu efeito na estabilização do açúcar no sangue. Agora, existem benefícios, sim, para os homens. É verdade. Embora haja uma crença popular de que o amendoim seja afrodisíaco, o aumento do fluxo sanguíneo proporcionado por seus nutrientes pode, sim, de fato, ajudar a evitar a impotência sexual. Ele tem muitos benefícios para o nosso intestino, pois, como ele é rico em fibras, o amendoim pode melhorar o funcionamento intestinal, mas deve ser consumido com moderação devido ao seu alto valor calórico. Quem deve evitar o amendoim? Pessoas com herpes ou alergias ao amendoim devem evitar o seu consumo, pois ele pode desencadear reações adversas. Com tudo isso que foi dito e falado, a conclusão que nós podemos chegar é que os benefícios do amendoim são vastos, desde a prevenção de doenças graves até a melhoria do humor. Para aproveitar ao máximo as suas propriedades, é fundamental consumi-lo de forma equilibrada e saudável, preferindo opções in natura ou minimamente processadas. Consulte a sua nutricionista para incluir o amendoim na sua dieta de forma segura e muito eficaz. Até mais, até a próxima e muito obrigado. Tchau. Tchau.